O que se libertou, em Monávitas, em São Paulo, nos leis, a Revolta-Nave. O Caí, em toda a cita-déria, e os bíblicos e o Alegro, foi um amigo que cada um fazia com o processo e atendendo também aos nossos padres Ele pediu aos textos pastorais, para que seja melhor o que o nosso Papa precisa da vida. Para que nós levamos um referente para o nosso próximo livro, a vida que atinge o Papa com Cristo. Para que nós pudermos ver mais, eternamente no coração, as palavras dos Espíritos. E uma das coisas que a gente ficou muito com o nosso Cristo, né? Que tocou profundamente no coração dele, tem que entender que toca também em nossa coração. É que o pastor tenha mais cheio das ouvidas. Ele reconhecer os Espíritos também tem que estar mais ou menos no mundo. Não é assim para o que ele conhece ele, mas ele tem que dar o que eu vou sentir o cheiro. Porque ele entende o cheiro do povo, sabe a necessidade. A necessidade do povo, sabe 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 a necessidade do povo. E isso nos provoca, como diz Jesus, para viver aos pais e aos textos pastorais. Que as vezes nós nos sentimos sempre tem a minha vida e a minha vida. A realidade é o que o cheiro do povo, mas que temos mais ouvidas. Existir o povo, nem só provoca a humanização, mas também a minha vida, a minha vida, a minha vida e a minha vida. E isso deve ser o que está acontecendo. Isso serve para nós hoje, para nós pegarmos o evangélico do povo, que é a palavra que chega. E durma-me para viver a vida e a nossa vida. E, por assim, podemos chegar a outro lixo, a outra referência, antes de pintar os três livros. Hoje, nós nos capítulos, de quanto é difícil fazer o bem. Às vezes, quando nós somos pertenidos, e nós lemos o carinho do bem, para Deus, às vezes, para o que nós somos. Então, essa é a primeira vez, quando eu vim dizer, que o artigo João Pastor, lá na Paróquia de São Esparsos, tinha fechado, porque não estava de acordo com as leis institucionais, aquilo que deu muito o coração, de saber que aquelas crianças, que estavam abandonadas nas ruas, podiam ser as drogas, quando tinha lá e ficam atingidos, provocados na idade nesse mundo, que lá chegassem o cuidado com as leis das leis institucionais, que é os lindos enxalados. Então, ali, eu falava para nós, só olhava muito triste, e nós falava que nós também olhava muito triste, porque ali, nós estávamos fazendo o bem. Quando nós ouvimos dizer que a clínica de Isabel, é um problema de levar os nossos irmãos, que estavam um pouco desorientados, desentregados pessoalmente, ele nos fechava, e se nós e nossas graças. E saber aonde ficaram bem nós e o irmão, quando eu vi a carocheira, os dois filhos especiais, que não mandiam cuidar dele desde casa, e teres que jogar no trabalho. O que eu vou fazer agora? Apenas buscaram em Deus, mas cuidavam a sua vida maior, os nossos irmãos e irmãs, que são nossos quatro governamentais. Tivemos que fechar também, porque estávamos fora de caminho. Quando nós ouvimos também, aqui no Estado do Rio, o bem que partia da casa para os nossos irmãos, fechar, isso dói também em nosso coração, de que eles partiam de cordas em cordas, pedindo o acolhimento, que muitas das vezes, da família, não tem imposto, não tem cantoria, não contém emocionalmente, nada de nossos irmãos. E assim que nós usamos os braços, como se nada se não está acontecendo. Isso dói também em nossa coração. Isso mexe conosco, de que nossos irmãos não são capazes de produzir, e tem que se chamar em nossa coroa. Aonde fica o nosso maçominho? Onde fica a nossa coroa, a gente da coroa? Onde fica o nosso compromisso? Isso dói também em nosso coração, dói muito mais no coração de Deus. Agora, acontece com o fato do caí, que a lei sabe não faz de nada, que não ajuda a crescer a sociedade, que não ajuda a crescer humanamente, com o seu nosso irmão. E isso vale muito. Onde está a lei para ajudar? É a palavra do nosso Senhor. Por isso que Pedro fala muito claro para nós, dessa primeira lei que eu acredito hoje. Eles estão me julgando, estão me condenando. para mais de um em comum.